Música Acordo a cidade acompanhando aqui o momento em que os bandidos que assaltaram a enfermeira aqui em Ferreira de Santana no shopping Eles fugiram para Salvador, dois bandidos, dois indivíduos, eles bateram o veículo Corolla na BR-324 E agora estão chegando aqui no Hospital Geral Clareston Andrade O site Acordo a cidade acompanhando o momento que os dois indivíduos assaltantes estão dando entrada aqui no Hospital Geral Clareston Andrade Movimentação muito grande, policiais civis, Polícia Rodoviária Federal aqui em frente No setor de emergência do Hospital Geral Clareston Andrade Um já foi lá para o setor de emergência Esse aqui é o segundo que vai ser socorrido agora aqui no Hospital Geral Clareston Andrade É o site Acordo a cidade na cobertura da estação policial Polícia Civil de Ferreira de Santana Equipe da Delegacia de Repressão Fuso e Roubos e Polícia Rodoviária Federal Mais um sendo retirado aqui para prestar socorro no Hospital Geral Clareston Andrade Aqui é o site Acordo a cidade, cobertura, aqui é o segundo assaltante que está sendo socorrido Para o setor de emergência aqui do Hospital Geral Clareston Andrade Veio numa viatura do resgate da Via Bahia, aqui em Feira de Santana E aí